E as mim bom dia, eu já vou logo começando o programa te perguntando, tá namorando? Não, não, eu tô sabendo que tá. Eita, como é que tu tá sabendo? Tô sabendo desse fuxico. Você tá pensando que é só você que sabe os fuxicos da cidade querida? Eu também sei, eu sou atualizada minha gente dos babados e dos fuxicos, tô sabendo que você tá namorando. Não, você tá sabendo errado. Rapaz, olha que eu só trabalho com provas. Eita, meu Deus. Não, mas ó, bom dia pra todo mundo que tá assistindo neste momento, né, o revista meio norte e hoje a gente tem babado, viu? Bora lá. A gente tem um casal, mas não só eu, que é Ari e o João Gomes, gente. Ontem, né, ontem não, não, é, foi ontem mais ou menos, eles anunciaram que serão papais. Isso mesmo, Ari, ela fez uma surpresa, né, para o João Gomes contando a história que ficou grávida. Acho que depois daquela muvuca todinha, né, Carla? Deve ter, tipo, ela já sabia, eu acho. Pois é, eu acho que eu vi alguma coisa na internet falando a respeito da mãe dele não gostar dela e aí é algo assim, é tão difícil porque ele gosta da menina, né? Então eu acho assim, que vou voltar novamente para aquilo que eu tava falando com a mãe do Mate, né, Márcia? Nós, enquanto mães, enquanto pai, devemos realmente ter essa consciência do que os nossos filhos querem e a gente também tentar ceder ali se tem alguma coisa que não tá legal, procurar conversar com a menina, né? Isso, ó, mas o que acontece? Sobre a mãe do Ari, do João Gomes, né, desculpa, ela meio que teve um surto, porém, nas redes sociais mostrou que apoia totalmente o relacionamento que tava feliz, né, com a chegada de um bebê. Ai, que ótimo, né? E o próximo govadinho que eu trouxe pra vocês, gente, ele venceu, viu? O Kaique Solvana. Kaique Solvana esteve lá na Raiá da Thai, que movimentou, né, São Luís com um grande evento, com o Iveque Zangalo, Matheus Fernandes, Léo Santana e ele passou pelo tapete vermelho, Carla. Não acredita. Bora ver. Olha aí, ó, a foto dos famosos, né, que estavam no mesmo local que o Kaique. E olha, pra mais babadinhos, pra você ficar sabendo o que tá rolando na nossa cidade, é só seguir Teresina Sua Louca. Isso mesmo, Carla. Na próxima sexta-feira eu vou te entregar. Eu tenho provas. Eu só trabalho com provas. Eita, mulher. Não, gente, mas eu não tô namorando, não, viu? Acho que deve ter sido alguma foto com algum amigo, né, não? Acho que foi. Isso aí vocês vão saber na próxima sexta-feira que eu vou estar revelando aqui. Ao invés de só dela fazer a fofoca, eu também trago a fofoquinha, gente. Então, tchau, tchau, gente. Vai curtir bastante o final de semana, né? Vou, vou curtir esse final de semana, né? Estarei no portal da Amazônia, tá? Eu tenho um vaqueiro lá da minha equipe correndo, então estarei lá. Essa vaquejada, né? Então, vamos lá, gente. Vamos encerrar o programa de hoje com... Parasita de amor. Parasita de amor. Obrigada, gente, pela audiência. Fica com...